E aí galera, hoje vou mostrar pra vocês a minha coleção de bonecos do diamante do Ben 10 Reboot Tá aqui o diamante clássico, que é o diamante normal Tem o diamante Omni Kicks, que ele tá com a armadura dele E aqui tá um diamante alternativo, que é o diamante fora do Omni Kicks Vou mostrar os detalhes de cada um Vou pegar esse diamante aqui pra mostrar a articulação dele Porque a mesma desse é de todos daqui Então vou pegar um só, pra vocês verem como é a articulação Ele tem articulação na cabeça, a cabeça dele gira 360 graus Esse ombro dele aqui não faz muita articulação, porque ele tem essa parte aqui E é muito grande, então ele não tem aquela articulação Que puxa daqui e traz pra cá, mas ele tem essa articulação aqui Ele tem a na perna dele Pra cima e pra baixo Aqui tem uma dobra pequena Porque ele não tem muita articulação E ele tinha uma articulação aqui, mas só que tá duro Então eu não vou forçar muito Então eu vou mostrar com esse aqui Vou mostrar aqui, ó Esse aqui já tem a articulação maior Do que esse aqui Que é o diamante clássico Mas o diamante Omni-Kicks tem uma articulação aqui Estão vendo É esse aqui que faz a articulação dele E aqui Tem a articulação que tinha aqui, mas só que ficou duro Então Essa é a articulação aqui que eu tinha falado pra vocês Coloque aí no comentário Qual diamante é o melhor Se é o fora do Omni-Kicks O Omni-Kicks Que tá com a armadura E o diamante clássico Vocês colocam aí no comentário Qual é o mais bonito Na minha opinião Eu prefiro esse aqui, ó O Omni-Kicks Porque ele tá com a armadura bem Da hora Tá com essa parte aqui, ó Esse diamante saindo Translúcido, bonito E tem as cores aí, verde A cor de metal aqui O Omni-Kicks dele tá bem bonito Com esse design Ele tá igual aos outros Tá muito bonito mesmo aqui, esse diamante E tá mais articulado que os outros também Esse aqui não veio com acessório Mas aqueles dois veio Vem com esse pedaço de diamante Pra colocar aqui Coloca aqui Esse pedaço de diamante Não faz muita diferença Mas dá pra ver que ele tá com as garras de diamante pra fora O diamante fora do Omni-Kicks é o mesmo diamante clássico Só pintaram ele Colocaram a cor mais translúcida Tiraram a cor aqui amarela Pintaram ele de verde O olho tá igual Estão vendo aí É, tá igual Muito bonito o diamante do Ben 10 de boot E eu não tenho o Omni-Tonado Que é aquele com rocha Com poder de choque Colocar o Ben 10 aqui Dê like E compartilha Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí